Boa tarde, aqui fala o tio Zé de Maracalhoca. Não é o jeito de jutar o homem e passar por quem? Ah, lá empenhamos esse. Seu nome. Eu mesmo. Eu mesmo. Seu nome. Eu. Sim. Eu. Sim. Eu. Sim. Ah. Será que não sabemos a identidade? Ah, por a classe. Quem? Se há um jeito? Não. Eu. Sim. Eu. Sim. Ah. Eu. Eu. Uma coisa. Simão. Seu nome. Sim. Ah, eu. Tu. Eu. Não. Ah. Tu. Eu. Sim. Eu. Sim. Ah. Você está em casa? Você está em casa? Ah. 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 Uh... Sinão! João, não me liguei pra lá. Por favor. João, não me liguei pra lá. Eu... 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 Bem... Nada. Você vai ver... Conheita. Essa mãe... Entende? A gente que voce tem razão, primeiramente nos nossos me apetite das palavras, está certo, foi isso mesmo. OK. Mouvo a ver, vou dizer a gente falar outra pessoa. Ah, nada. Só o ver. Agora vou dizer a gente falar outra pessoa que apanhamos este, este devido. Votar! Estamos a falar como? Cheque é céu branco, Greta. Cheque é céu branco. Cheque é céu branco. Vais onde? Eu, ai querido, eu... Vim da bicha da minha mãe. Não, a minha mãe não tem bicha, mas tem cone. Por isso eu vim de lá. A minha mãe é bicha. Exatamente. Oito, seis oito da manhã. Vamos entrevistar oito pessoas. Oito. Boa tarde, vamos falar. Como? Não guarda o resto. Não guarda o resto. Não guarda o resto, de novo. Vai com o seu nome de... Porcaço. Quem? Tu! Ah, não, eu sou um da peça. Eu não sou da peça. Eu não sou da peça. Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou te... Eu vou te dizer que é uma árbitinha, então com ele de semana. Eu... Tendo! Pessoal! Tendo que viva recentemente a참 bonitação.